Lá vem tinta, batida para o gol e o gol! Gol! Que felicidade! É do furacão! Explode! 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 O Orlando Scarpelli está na frente de novo! Está na frente de novo, Figueira! Sempre ele! Novamente ele! Sempre ele, Tito! Camisa número nove! No chute de perna direita! No lado esquerdo do goleirão, Matheus Nogueira, que foi na bola, mas não pegou não! No comecinho do segundo tempo, o Figueira está na frente de novo! Comecinho da segunda etapa, Tito! Tito, camisa número nove! Quando o meu relógio marcava na pan! Um minuto e quarenta do segundo tempo, Tito! O segundo dele no jogo! Agora está lá no placar da jovem! Pan e os dois para o furacão no Scarpelli! Um para o ABC de Natal! Ô, Matheus Tizen! Conta para a nação alvinegra! Conta para a nação alvinegra, Matheus Tizen! E aí